Não preciso de amor Eu preciso a ser animado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas À procura de um olhar De um corpo para sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Um sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Todo dia sem cama fazia O amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Um sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Muito mais que prazer Tem que ser muito mais Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama fazia O amanhecer O amanhecer Obrigado.